E no gol, com a camisa do Japão, esse é o sétimo jogo dele, e cabeçada do item com muito estilo, na cobrança do Ronda, Japão fácil, fácil, 3 a 0. E a dificuldade da defesa da Nova Zelândia de fazer a marcação em cima do Morishiki, falhou demais agora, ali o miolo de zaga, era o Chris Wood e também o Durante, o atacante durante o lateral direito. E a Galva cobrando o pênalti que ele mesmo sofreu, o meio atacante do Manchester United, correu pra bola, bateu de chapa pra fazer, Japão 2, Nova Zelândia 0, mas ele não bateu bem. E no gol, com a camisa do Japão, esse é o sétimo jogo dele, e cabeçada do item com muito estilo, na cobrança do Ronda, Japão fácil, fácil, 3 a 0. E a dificuldade da defesa da Nova Zelândia de fazer a marcação em cima do Morishiki, falhou demais agora, ali o miolo de zaga, era o Chris Wood e também o Durante, o Chris Wood, o atacante durante o lateral direito. Isso, olha só a jogada pelo lado esquerdo, o Kagawa dá a pedalada e toca pro Ronda, e dá um passe de letra pro gol marcado pelo Okazaki, com a colaboração do goleiro Moss. 4 a 0 pro Japão, fácil, fácil, em ritmo já de treino pra Copa do Mundo, faltando 99 dias. Ritmo de festa já, a seleção japonesa. Vamos esquecer esse frango do goleiro, né? Vamos perceber novamente a jogada criada pelo Japão, que começou lá no campo de defesa, toques rápidos, rapidamente a equipe jogando de fora. Leva ali a marcação do Sakai, e aí chuta a bola, ainda pega no jogador da seleção japonesa, o Morishiki, e acaba entrando no gol do Kawashima. Chris Wood diminuindo pra seleção da Nova Zelândia. Tá um detalhe pra você outra vez, o gol marcado pelo atacante de 22 anos, que atualmente defende o Lester, tem 1 metro e 90. Mas não dá pra dar folga pro Chris Wood, olha só, ela veio na medida, pegou de primeira, bonito gol do Chris Wood, no passe do Payne, bola metida na área pelo Payne, Chris Wood. Ela passou nas costas do Morishiki, agora 4 pra seleção do Japão.